Boa tarde, eu sou Rodrigo Azevedo e inicio aqui a minha audiodescrição. Sou um homem de estatura média, tenho 32 anos de idade, pele de cor parda, sou mexiço, olhos castanhos, barba e cabelo escuros, lábios e sobrancelhas espessas, porte físico comum. Visto, neste momento, uma camisa de cor azul marinho. Estou utilizando um papel de parede que simula uma sala com parede de cor branca e portais pretos e também tenho uma plantinha na sala. Em nome da Escola de Formação Judiciária, dou boas vindas aos participantes deste webinar sobre tabelas processuais e como melhorar os dados estatísticos em ações previdenciárias, falências, infância, juventude e meio ambiente, que será ministrado pelos docentes Daniel Barbosa Pereira e Joselene Feitosa da Silva. Sobre a forma de interação com os docentes, todas as dúvidas e questionamentos poderão ser colocadas neste chat. A estação educacional será devidamente gravada e estará disponível no chat do Teams e, posteriormente, na Webteca. É importante registrar que todos os alunos precisam participar com o login institucional, sob pena de perderem acesso ao conteúdo do chat, inclusive a gravação. Além disso, ressalto que a frequência será realizada pelo link a ser disponibilizado nos próximos minutos. Eventuais problemas com o registro da frequência precisam ser reportados pelo chat durante a realização da aula. Recomendamos que os microfones sejam desabilitados quando não estiverem em uso, a fim de evitar qualquer intercorrência durante a aula. Por fim, desejo a todos um excelente curso e passo agora a palavra aos docentes. Quer fazer a abertura, João? Pode ser, vou compartilhar a tela. Então, boa tarde, eu vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, estou utilizando óculos de grau e vestindo uma camiseta preta e o meu fundo de tela é com a imagem da escola de formação judiciária do tribunal. Vou compartilhar aqui a agenda de hoje. Apesar que eu acho que não seria mais nem necessário, né? Esse é o sétimo webinar das tabelas processuais, que tratará dos assuntos já apresentados pelo Rodrigo. Tá? É o sétimo e o penúltimo webinar. Devolvo a palavra ao Daniel. Boa tarde a todos. Meu nome é Daniel, trabalho aqui na Cossiju. Sou um homem de pele clara, utilizo óculos escuros. Óculos escuros, óculos de grau, que tem armação escura. Estou com uma camisa vinho, gravata azul e ao meu fundo aqui a minha sala aqui na Cossiju. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho a respeito das tabelas processuais, item de tanta importância. Acho que todos nós estamos cada vez mais conscientes disso, da importância de colocação das informações de forma adequada no PJE, de todos os impactos que isso tem para as nossas estatísticas, seja a estatística da nossa vara, seja a estatística do magistrado que atua conosco, seja para a estatística do próprio tribunal como um todo. Os sistemas informatizados em geral, eles dependem completamente dos dados que a gente informa para a obtenção das informações, entendimento do que está acontecendo com esses processos. Então, por isso, a importância de todos esses webinários que vocês têm participado, para que a gente possa entender melhor a importância de cada item, porque a gente entendendo fica tudo mais fácil. Eu sempre brinco que quando a gente entende, a gente faz com menos ódio no coração. Então, essa é a ideia. Deixa eu compartilhar aqui minha tela também. Prontinho. Vamos lá. Hoje, nós temos como tema algumas naturezas de unidades que são bem específicas, mas que é importante não só para os servidores e gestores dessas unidades, o conhecimento das características, mas até mesmo para os servidores de outras unidades também, porque há uma interação. A gente tem efeitos da vara de falência que atingem as outras unidades, ou a gente pode até mesmo ter aí uma migração de equipe. Ah, nosso magistrado resolveu concorrer aí à remoção e vai assumir uma dessas unidades. E é importante que a gente saiba um pouquinho de cada uma delas também. Então, são elas aí a vara de ação previdenciária, a nossa vara de falência, recuperação judicial, insolvência e litígios empresariais, as varas de infância e juventude. Para quem não sabe, nós temos agora duas varas de infância e juventude no DF, sendo uma com competência cível e a outra com competência infracional. Então, estamos aí com duas varas de competência especializada em todo o DF. E a nossa vara de meio ambiente e litígios fundiários. Com relação à vara de ação previdenciária, mais exatamente a nossa vara de acidentes previdenciários. Essa é uma unidade que tem um rito bem definido, bem estrito. Até mesmo o hall de classes que tramitam nessa unidade são cerca de seis ou sete classes diferentes só, onde ficam agrupados praticamente a totalidade dos processos. de certo modo, é até mais fácil de a gente conseguir organizar a unidade como um todo. Então, o que a gente vai ter de mais importante para fins aí das TPUs, até mesmo do DataJude, que a gente vai verificar na vara de ação previdenciária? Primeiro lugar, o cadastro dos peritos. E esse cadastro de peritos, ele serve como exemplo também para todas as outras unidades onde eu possa ter aí uma perícia determinada em um processo qualquer. É fundamental que a gente tenha o cadastro dos peritos. Isso tem um efeito prático para fins estatísticos, para fins também de eu visualizar ali o processo. Quando eu olho ali aquele resuminho dos dados do processo, eu já sei que tem um perito ali cadastrado. Se esse perito está ativo, significa que ele ainda não foi pago. Uma vez que eu finalize todo o procedimento da perícia, os quesitos já foram todos respondidos, já encaminhei o meu PA para pagamento, já verifiquei que foi feito o pagamento, aí sim eu faço a baixa desse perito. Muito importante a gente fazer a baixa e não simplesmente a inativação por conta disso. Quando eu faço a baixa, aparece o meu perito riscadinho. Então, opa, beleza, já sei que houve uma perícia no processo e já sei que tudo foi resolvido. Se eu tiro simplesmente, se eu inativo aquele perito, eu perco todo o histórico. Do mesmo modo, quando eu tiver também uma nova nomeação de um perito, o perito não aceitou o encargo. É importante também que eu baixe aquele perito que não aceitou o encargo e cadastre o novo. Por que isso? Até mesmo para facilitar o meu controle. Opa, eu já sei que esse aqui não aceitou e agora eu tenho um novo perito aqui atuando. Não corro risco até. Às vezes acontece de termos aí algumas perícias mais complexas que eu tenho que intimar vários peritos. E aí eu tenho ali facilmente na minha tela todo o histórico daqueles que já foram designados no meu processo. Daniel, licença rapidinho. O Marcelo Proença está com a mão levantada. Eu acho que esse webinar a gente precisa definir que é agora. Se a gente vai permitir abrir os microfones ou não. A gente pede até desculpas por não ter avisado isso antes. Porque em todos os webinars nós combinamos com a escola que os microfones não seriam abertos devido ao tempo que é curtíssimo e a gente tem que ficar acelerando na fala. Então, você vai querer abrir os microfones ou as perguntas podem ser realizadas no chat? Eu acho que a gente pode até fazer o seguinte. Enquanto um estiver falando, o outro acompanha. E aí, se houver necessidade, se não der para responder pelo chat, aí você ou eu, a gente faz a intervenção e que aí a gente controla melhor. Se você quiser escrever no chat, fica à vontade. Eu peço desculpas novamente, mas é porque foi uma regra combinada com a escola devido ao tempo que é bem curto. Obrigada. Outro detalhe importante, que isso até a gente verificou hoje, ao fazer aí a preparação do material, é com relação aos assuntos dos benefícios acidentários. Vou até pedir, depois, Marcelo, vamos entrar em contato para nós organizarmos a tabela de vocês. Isso aí vale para todas as varas, tá, pessoal? Às vezes pode acontecer de você precisar cadastrar um assunto em uma determinada classe, e aquele assunto que você entende como apto a ser utilizado naquela classe não está disponível. Do mesmo modo, você vê que o advogado começou a utilizar um assunto ali que não tem nada a ver com a sua matéria ou com aquela classe, e eles estão utilizando reiteradamente. Não fiquem só resignados com isso. Entrem em contato pelo e-mail da CGTPUD para que esse ajuste possa ser feito, porque é possível fazer essa vinculação específica para classes e naturezas de vara. Então, por exemplo, na ação previdenciária, a gente pode fazer um limpa, retirar aqueles assuntos de competência de justiça federal que causam tantos problemas aí para vocês, e manter nos processos de vocês somente esses assuntos de benefícios acidentários. Do mesmo modo, para as demais unidades também. Cadastrar os assuntos que faltam e retirar os assuntos que não são adequados. Então, entrem em contato com a CGTPUD para que sejam feitos esses ajustes para vocês. Outro detalhe importante, que atinge outras varas também, é o cumprimento de sentença contra a fazenda pública sempre que a gente tiver a fazenda no polo passivo. Então, tem o cumprimento de sentença quando for contra um particular, pessoa física ou jurídica, e o cumprimento de sentença contra a fazenda quando for esse particular contra a fazenda pública. Com relação à vara de falência, nós temos aí, inclusive, algumas questões já colocadas na Instrução 2. Lembramos sempre que a Instrução 2 de 2022 é nossa leitura de cabeceira. ela que vai tratar de várias formas de cadastro, efeitos de regras de cadastramento que vão afetar diretamente o uso do PJE. Isso aqui, inclusive, nós temos algumas questões que refletem também nas outras unidades. Então, com relação aos processos de falência, no processo de falência, propriamente dito, eu tenho o cadastro do administrador judicial, que ele deve ser feito com o seu tipo próprio de administrador judicial. Já nas demais ações, onde eu tiver aí uma massa falida atuando, esse administrador judicial, ele será cadastrado como representante legal. Outro detalhe importante com relação aos processos de falência é a alteração do nome. Eu tenho, no caso aí de falência, decretada a falência, eu tenho a alteração do nome daquela pessoa jurídica, que vai passar a ser massa falida de nome da empresa ou empresa em recuperação judicial ou empresa em liquidação. Há determinação legal para isso e essa alteração é averbada, inclusive, na Receita Federal. Para que isso possa se refletir no nosso PJE, é importante que a COSIST seja comunicada, porque eles têm a capacidade de fazer essa alteração direto no PJE. Por outro lado, isso não acontece com o processo de insolvência. Então, a pessoa jurídica, a pessoa física, desculpem, ele não tem o nome alterado. Então, fulano teve um processo de insolvência, não é massa falida de fulano e nem é fulano insolvente. Ele vai continuar com o nome dele normalmente. Essa alteração do nome, ela só é aplicável às pessoas jurídicas. Com relação também à alocação dos processos nas tarefas, nas demais varas, que não as varas de falência, quando eu tiver um processo ali que ele seja suspenso em razão do processo de falência ou de recuperação judicial, ele vai ficar lá no aguarda julgamento de outra ação. Ele não vai para o manter processo suspenso, porque ele está dependendo de um outro processo. E a vara de falência, ela é diferente também, porque nós temos uma competência mista. Os crimes falimentares também serão processados lá na vara de falência. Então, ela tem competência cível e criminal. Então, lá tem ação penal, tem inquérito, e aí vale também aquela regrinha, tá, pessoal? Quem tem aí várias competências numa mesma unidade, às vezes vocês verificam que um processo sai do fluxo, e você não tem acesso às tarefas normais, pode ser que esse processo esteja com a competência errada. Isso é comum também quando eu tenho uma redistribuição, por exemplo, de uma vara de entorpecente para uma criminal, de uma vara cível para uma vara de família, e aquele processo fica com a competência errada, e por conta disso ele não fica no fluxo da sua unidade. E aí nós temos aquela tarefinha de corrigir competência do processo, onde a gente consegue fazer esse ajuste. Na vara de falência, nós temos classes, movimentos e assuntos específicos para aquela unidade, dada a importância dessa natureza e aos procedimentos específicos. Então, dentre as principais classes, temos aí a recuperação judicial, falência, as classes de insolvência para pessoa física, habilitação de crédito, muito comum aí nos processos de falência, principalmente das grandes empresas, e a restituição de coisa ou dinheiro na falência do devedor empresário. Dentre os assuntos, o que a gente pode ressaltar para vocês? O assunto de recuperação judicial à falência, ele é um assunto pai, mas ele é um assunto pai já de terceiro nível. Relembrando aqui, vamos verificar aqui dentro dos assuntos. 4993. Então, temos aqui o primeiro nível, o segundo nível e o terceiro nível. A partir do terceiro nível, eu já posso usar assunto pai, eu não preciso utilizar só assunto folha. Então, tanto eu posso utilizar esse aqui, como eu posso utilizar também qualquer um dos seus filhos. Aliás, eu achei que eu estivesse compartilhando a tela, mas eu não estava. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui. Então, estou aqui na nossa tabela processual, tá? Lembrando sempre que aqui é muito fácil achar, eu posso procurar no Google, né, tabelas processuais CNJ, que eu vou cair aqui, tá? Então, dentro dos assuntos, procurei aqui a recuperação judicial, ela está aqui, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Então, esse aqui é um assunto que eu posso utilizar, mesmo sendo um assunto pai. Posso utilizar ele, posso utilizar também todos os seus filhos. além disso, temos aqui todos os assuntos, né? Outro cuidado que a gente tem que ter na vara de falência é que nós temos dois assuntos aqui de recuperação judicial e falência, o 13.170 e o 13.277, que na verdade eles não são relativos ao processo de falência, mas as consequências... Daniel, não sei se é só pra mim, não tô vendo sua tela. Agora eu vou... Deixa eu... Chegou? Sim. Então, esses assuntos vão ser utilizados nos processos que forem suspensos em decorrência de um processo de recuperação ou de falência em tramitação, tá? Com relação aos movimentos, né? Lembrando sempre da importância da utilização de movimentos específicos. Também pra vara de falência, nós temos aqui três movimentos específicos de julgamento, né? Decretação de falência, não decretação da falência e concessão da recuperação judicial, né? Todos eles têm que ser utilizados no momento adequado nesses processos. Com relação à vara de infância e juventude, essa tem uma infinidade de assuntos. A gente tem, inclusive, árvores específicas de assuntos de... Tanto da parte infracional quanto da parte cível, né? Das varas de infância e juventude. E aí, nós temos que verificar direitinho qual que vai se adequar perfeitamente a esses nossos processos. Um detalhe muito importante que a gente tem que lembrar, a vara da infância e juventude, ela é uma verdadeira cidade, né? Nós temos aí vários setores que atuam em diferentes fases do processo e sempre que a gente tem uma quantidade maior de servidores, é importante também a gente cuidar da padronização. então, isso vale para todas as unidades, é muito importante que a gente padronize os nossos procedimentos, não só cartorários, mas também de gabinetes, né? Então, eu tenho que organizar com a minha equipe, então, se eu tenho um determinado incidente, eu tenho que verificar quais os movimentos que serão adequados para a condução desses incidentes. Um exemplo, por exemplo, seria a habilitação para a adoção, né? Que a gente verifica que há processos que são finalizados com decisão ou com movimento de julgamento, tendo o mesmo teor, o mesmo cunho decisório, porém, uns finalizados com decisão e outros com julgamento. Isso aí tem impacto na nossa estatística, né? Porque dependendo da natureza do processo, ele exige um julgamento. E aí, se eu faço uma... usa um movimento de decisão, esse procedimento pode continuar pendente para a gente e nos prejudicar na meta 1, né? Ele é um procedimento que entrou para fins de contabilização da meta 1, mas ele não saiu porque ele não teve o movimento adequado, tá? E, lógico, sempre, caso vocês tenham alguma dúvida, né? Com relação a algum procedimento, qual o movimento adequado para utilizar, ah, não, nesse aqui eu posso fazer um encerramento por decisão, tem que ser determinado tipo de decisão, entre em contato conosco, tá? Com a Cossiju, que a gente pode auxiliá-los nesse sentido, tá? Se a gente não souber, a gente não sabe tudo, a gente corre atrás da informação para passar para vocês a melhor forma para que vocês possam ter aí a melhor resposta do trabalho de vocês também nas estatísticas, né? Não basta só fazer, a gente tem que demonstrar que a gente está fazendo bem. Com relação à vara de meio ambiente, um detalhe mais importante nessa unidade é justamente a identificação das ações ambientais, que elas têm um grande impacto aí, inclusive tem metas específicas, acompanhamentos específicos pelo CNJ, e como que a gente faz para identificar essas ações? Mais uma vez, principalmente pelos assuntos, né? Essa resolução que eu coloquei aí na tela para vocês, é interessante até colocar o link, Jô, no chat, eu acho que eu até tenho no seu WhatsApp aí, que eu mandei para você, tá? Essa resolução, ela traz a lista de assuntos que identificam as ações ambientais. Então, todas as vezes que eu cadastrar um daqueles assuntos no meu processo, esse processo passa a configurar nas metas referentes às ações ambientais e tudo mais. É muito importante fazer esse acompanhamento. Lembrando que na estatística do PJE, eu consigo visualizar os assuntos principais dos meus processos. Então, se eu quiser fazer uma conferência geral, se tem algum processo que está cadastrado com um assunto de ação ambiental indevidamente, eu posso ir até a estatística, verificar, posso até baixar ali o Exportar CSV, que ele traz para mim todos os assuntos, filtro por ali e eu tenho todos os processos relativos às ações ambientais e posso fazer a verificação. Às vezes, até pela classe mesmo, eu já vou identificar, opa, peraí, isso aqui parece que está errado. E aí, eu corro atrás e atuo pontualmente para a correção desse processo. Outro detalhe importante, pessoal, aí para a turma do meio ambiente, mas também estendo isso para todas as unidades, uma coisa que a gente tem uma certa flexibilidade é com relação aos tipos de partes. Então, também é importante que sempre que eu tiver alguma necessidade específica, que eu entre em contato com a COSIST para verificar a viabilidade de criação daquele tipo de parte. Também fazendo uma pesquisa nos processos de vocês, eu verifiquei que alguns nos processos de uso capião, vocês têm a figura do confinante no polo passivo porque ele é citado conforme determinação do CPC e algumas partes estavam com o nome alterado para ter a informação de confinante. Eu até já conversei com a COSIST, depois vocês entrem em contato também, para que seja criado o tipo de parte confinante no polo passivo das ações de uso capião, porque assim a gente não vai comprometer, por exemplo, os dados das nossas certidões para que o nome daquela parte seja agrafado de forma correta. Isso vale para todas as unidades. Às vezes eu tenho necessidade ali, ah não, nesse tipo de ação não tem o exequente espólio de ou algo parecido. Entre em contato com a COSIST para que seja verificada a possibilidade desse cadastro para que o PJE fique cada vez mais redondinho e a gente não tenha que inventar fórmulas mirabolantes de ter a informação que a gente precisa para tramitar os nossos processos. Então, isso aí é fundamental. Algumas coisas a gente depende do CNJ são um pouco mais morosas, mas em outras a gente tem sim uma certa uma certa margem para trabalhar e fazer esses ajustes, customizar, usando a palavra que o pessoal da informática gosta, customizar o nosso o nosso PJE. Certo? E aqui para vocês, nós temos a equipe da COSIJU sempre à disposição por WhatsApp, WhatsApp Web, Teams, o telefone aqui da COSIJU. Então, vocês podem nos procurar em caso de necessidade, dúvida com relação à utilização de classes, de assuntos, alocação de processos em tarefas, isso aí também tem um impacto, principalmente naquelas tarefas chave aí de suspensão, arquivo provisório, manter processos suspensos, aguarda julgamento de outra ação, qual o procedimento para retirar da tarefa, devolver o processo ali para a tarefa, isso a gente sempre está à disposição para auxiliá-los. O nosso e-mail da COSIJU é o COSIJU arroba tjdft.jus.br O nosso ramal é o 3838 em caso de necessidade e precisando também podem chamar por nós pelo Teams, certo? Eu passo então a palavra para a Jô para dar continuidade aí para vocês. Vamos lá, então. Hoje o meu Teams está estranho, está travando um pouco. Só um instantinho que eu vou compartilhar a tela, tá? Daniel, compartilha a tela, por favor, porque o meu Teams está travando hoje. Agora. Não vou nem mexer aqui no áudio porque é para deixar sempre aberto. Até para fechar e abrir está travando também. Prontinho. Pronto. Obrigada. Então, boa tarde a todos e todas novamente. Dando continuidade aí às questões aí de das ações de acidentes previdenciários, de falências, infância, juventude e meio ambiente. aqui o Webinar ele não tem a intenção de esgotar esses assuntos, tá? Porque como o próprio nome já diz, não é um curso, é um Webinar. Eu estou destacando isso porque eu vi a avaliação de reação e algumas pessoas pedindo para a gente trazer mais questões práticas, enfim, abrir o microfone, mas dessa vez será feito nesse formato e quem sabe em uma próxima oportunidade a gente faz um outro formato de curso para trazer mais detalhes para vocês e permitir a fala aqui durante durante a apresentação, tá? Daniel, se puder avançar, por favor. Em relação à ação previdenciária, nós chamamos, colocamos esse chamado no Webinar de hoje tendo em vista um item do Prêmio CNJ de Qualidade de 2023 que trata sobre a questão de direito assistencial e quando nós colocamos no planejamento do Webinar nós sempre conversamos com os diretores de secretaria porque como eu disse a eles nós não somos especialistas nos assuntos aqui abordados, nós só estamos trazendo esses assuntos para fazer uma demonstração das tabelas processuais em relação a eles. É óbvio que os diretores possivelmente darão aula, podem dar aula para a gente sobre esses assuntos e quando fui conversar hoje por exemplo com o Marcelo Proença o diretor da Vara de Ações Previdenciárias eu me surpreendi com a notícia que ele nos trouxe de que boa parte dos assuntos que estão disponíveis no PJE são da Justiça Federal ou seja não deveriam estar habilitados a competência dele de ação previdenciária de acidentes e aí o que nos chamou atenção é porque na verdade o PJE ele herda as tabelas processuais já lá do CNJ então vem da versão nacional por exemplo toda a configuração às vezes de classe e assunto e outras nós inserimos por aqui então essa questão dele chamou bastante atenção para a necessidade de atualização de uma revisão mesmo dos assuntos e classes disponíveis na competência de cada um de vocês competência cível competência de fazenda ajuizado e ações previdenciárias também tá então o item por exemplo do prêmio não tem a ver com a justiça estadual não tem a ver com a justiça federal mas fica de exemplo aqui para todos sobre a necessidade de revisão de classes e assuntos e também movimentos tá os movimentos um pouquinho diferentes porque a nossa intenção em relação aos movimentos é para que eles sejam exibidos no PJE conforme a competência então por exemplo movimentos que são específicos das criminais não fossem exibidos lá nas tarefas de minutar e registrar decisão por exemplo julgamento e despacho porque isso otimizaria o registro do ato pelo magistrado principalmente na escolha do movimento já em relação a classe e assunto a importância de enxugar as classes e assuntos nas competências é para que os processos sejam classificados corretamente desde a distribuição e isso evite um trabalho a mais para vocês por exemplo na hora que a gente for enxugar a tabela da vara de ações previdenciárias a gente vai ter que solicitar ao Marcelo Proença a vara dele lá a reclassificação dos processos que estiverem classificados com assuntos equivocados ou tentar achar uma outra solução que talvez não seja viável tá então chama atenção começa a chamar atenção em relação a classes e assuntos equivocados qualquer dificuldade que vocês tiverem ou observarem por favor encaminhe e-mail ao CGTPU imediatamente isso é sério porque isso pode em outras palavras bugar a estatística de vocês Daniela se eu puder passar por favor e aí exibo aí também a competência da vara de ações previdenciárias em relação às ações acidentárias e aí coloquei inclusive a observação já aí que o CGTPU e o PD realizará estudos de adequação das tabelas processuais em relação a essa competência de todos os webinars esse foi o ponto que mais me chamou atenção até o momento por favor Daniela então quando a gente quando eu acessei por exemplo a estatística da vara de ações previdenciárias observei lá as classes de processos em tramitação e assuntos o Proença pontuou aí os assuntos que estão completamente equivocados aí na estatística dele para vocês eu trouxe fiz questão de trazer um exemplo aí da estatística para vocês perceberem como os dados das tabelas refletem nas estatísticas então ele tem processos aí que demonstram assuntos que não espelham a realidade dele então eu trouxe como exemplo esse assunto o último aqui para mim está bem ruim que é o de execução previdenciária que é um assunto na verdade da justiça trabalhista está disponível para ele para competência dele que a gente precisa sanear tirar de lá esse assunto e na verdade nem deveria estar habilitado acho que no SGT acho que está habilitado se não me engano só o SGT é o sistema de gestão das tabelas processuais no CNJ lá está habilitado só para a justiça do trabalho aqui no nosso PJX está equivocado tá então eu trouxe esse exemplo também Daniel por favor hoje eu vou te pentelhar e aí aqui a gente traz a portaria 82 que foi publicada agora em março já é o sétimo webinar que a gente comenta sobre a portaria que instituiu o prêmio CNJ de qualidade até então nós temos a intenção de orientá-los de forma bem mais ampla do que o prêmio CNJ de qualidade nós só iniciamos por esse prêmio pelas regras do prêmio devido a ao tempo que nós temos para fazer essa ação educacional e a iminência do prêmio tá então em relação aos prêmios em relação ao prêmio no quesito de produtividade lá no eixo de produtividade no inciso oitavo do artigo sexto trata sobre saúde o nono sobre ações de direito assistencial mas esse item que eu estava comentando ele é para a justiça federal de saúde nos abrange também como justiça estadual o inciso 10 é sobre crianças sobre acolhimento e adoção tá de crianças e adolescentes nos abrange como justiça estadual e o 14 em relação às ações ambientais aí logo abaixo tem um link da portaria ao final do webinar como de costume eu vou compartilhar todos os links que nós mencionamos aqui das portarias Daniel por favor já em relação à saúde embora não seja o objeto em si principal desse webinar fiz questão de trazer para exemplificar como eles cobram lá no prêmio CNJ de qualidade que na verdade são assuntos da árvore 12480 tá pode passar Daniel por favor estão disponíveis a vocês no PJ aliás a vara que tem competência para as ações de saúde se eu não me engano acho que é a quinta vara de fazenda pública né e o CNJ ele no anexo da portaria ele relaciona quais são os assuntos cobrados então em relação à saúde pública em relação à saúde suplementar isso ficou bem claro assim quando eles trazem diretamente os assuntos na portaria fica mais claro para todos compreenderem ou seja os processos se os processos de saúde estiverem classificados com outros assuntos o tribunal perde pontos nesse quesito do prêmio tá e aí aqui ele trata da pontuação de 20 pontos sendo sendo o tempo médio decorrido entre a data do início da ação e o julgamento de mérito né nos processos de judicialização da saúde e pontua de forma diferente esse tempo médio entre 300 dias com a pontuação maior e se tiver um tempo maior de tramitação entre 301 a 400 dias com 10 pontos a metade da pontuação Daniel por favor já quando ele trata de casos novos lá no item de saúde ele fala de casos novos toda vez que o CNJ tratar de casos novos não são apenas processos distribuídos tá movimento de distribuição é o 26 não são apenas não conta apenas a distribuição mas conta toda vez que um processo for reclassificado para uma classe de conhecimento e o que o CNJ chama essa reclassificação de evolução de classe tá no PJE eu já havia mencionado nos webinários anteriores nós iremos adaptar o PJE lá naquela na tela talvez na tela de retificação da autuação ou em uma tarefa própria para vocês fazerem a distinção entre o que é evolução de classe e o que é apenas retificação de classe lembrando que todas as classes podem ser retificadas mas nem toda classe pode ser evoluída porque depende da alteração da fase processual que é o que o o CNJ chama de evolução de classe tá então casos novos para o CNJ são os processos distribuídos e aqueles que foram reclassificados ou seja evoluídos para as classes de conhecimento nesse endereço que tem é logo abaixo do da página de parametri das regras de parametrização do DataJude existe uma planilha lá chamada DataMart nessa planilha é possível observar tudo o que o CNJ considera como caso novo tá e também as classes de conhecimento classes de execução criminais e não criminais porque toda vez que eles criam um indicador eles quando eles tratarem sobre esse assunto eles falam olha para os casos novos classes de conhecimento observar a regra de parametrização lá da página do DataJude então eles não trazem exatamente quais são as classes nas portarias dos prêmios nas portarias e enfim nas regras estatísticas eles indicam o portal de parametrização que é a regra do caso de uso eles chamam de parametrização Daniel por favor já especificamente em relação a adoção e acolhimento o item do prêmio ele cobra os dados cadastrados no sistema nacional de adoção no ano passado eles cobraram os dados cadastrados nos processos que foram informados ao CNJ via DataJude ou seja classe assunto que foi cadastrado no processo e esse processo foi os dados dele foram enviados ao DataJude e compararam com o sistema nacional de adoção esse ano eles estão cobrando propriamente os cadastros efetuados no SNA tá mas mesmo sendo a exigência sendo voltada apenas para o SNA a gente destaca sempre a importância da classificação correta dos processos porque isso facilita para vocês por exemplo em conversa com a Neostrath que é diretora da primeira vara da infância e também com as equipes lá que tratam do SNA eles nos informaram que assim que o processo é distribuído atualmente eles já cadastram esse processo de adoção por exemplo essas crianças no SNA isso traz uma segurança maior de gestão cartorária mesmo para a vara da infância por exemplo então se o processo estiver classificado corretamente eles imediatamente identificam as ações de adoção e já realizam cadastro no SNA então não tem como desassociar o SNA das tabelas processuais Daniel falou aí ainda sobre o item do prêmio é o artigo 6º inciso 10 do eixo de produtividade adoção e acolhimento então eles tratam eles pontuam com 40 pontos sendo 20 para acolhimento e 20 para adoção né aí eles tratam sobre 90% ou mais de acolhimentos que estão há mais de 3 meses no SNA e que tiveram reavaliação do acolhimento nos 90 dias quando nós propusemos a realização desse webinário foi para apresentar de uma forma bem sintética bem resumida para vocês as questões dos dados estatísticos das tabelas processuais que refletem nos dados estatísticos inclusive no prêmio e também para a gente avaliar como é que está essa situação em cada competência então cada vez por exemplo quando a gente conversou com o Marcelo Proença descobriu uma peculiaridade dele conversando com a Ana Eustrate a gente já descobriu outra peculiaridade deles por exemplo na reavaliação do acolhimento eles estão registrando a decisão genérica outras decisões porque não tem um movimento específico para eles indicarem que estão realizando a reavaliação do acolhimento tá diferente de outras reavaliações que tem movimentos próprios então isso nos chamou atenção e em virtude disso nós vamos solicitar o comitê gestor das tabelas processuais aqui no TJ e também no CNJ a criação de movimento próprio porque isso facilita a identificação dessa situação no processo quando vocês consultarem as partes quem for realizar a consulta processual na hora que visualizar a decisão ela ao ler a descrição do movimento ela já vai conseguir identificar que se trata de uma reavaliação do acolhimento diferente do quando o movimento é gravado só com outras decisões tá então já em relação a adoção o item trata aí de 80% ou mais dos processos de adoção do SNA que tramitam a mais de 120 dias então com esse tempo de 120 dias eles conferem uma pontuação maior agora se os processos de adoção tramitarem a 240 dias ou mais eles diminuem a pontuação também soubemos de uma peculiaridade em relação a adoção que o pessoal lá da vara da infância tem dificuldade de atingir essa pontuação por peculiaridades do próprio processo na intimação das partes que às vezes não é sabido o endereço da parte e aí leva um tempo maior para a localização desse endereço enfim para a localização da parte então nem sempre eles conseguem pontuar de forma satisfatória devido a questões práticas do processo mesmo não porque o processo está parado ali não é intencionado é óbvio já acho que pode passar daí também Daniel por favor e aí em relação a adoção nós trouxemos aqui uma novidade quentinha tá o CNJ criou na penúltima versão do sistema de gestão das tabelas processuais publicada no dia 31 de março agora essas três classes adoção fora do cadastro adoção fora do cadastro com distribuição do poder familiar e adoção pelo cadastro inicialmente como leigos no assunto o nosso comitê teve que entrar em contato com a vara da infância e tudo para conseguir compreender melhor essa situação inclusive se nós teríamos que aprovar ou não inicialmente na nossa visão adoção era uma só por isso deveria haver só uma classe mas conforme nós conhecemos um pouco melhor a realidade deles soubemos que há procedimentos distintos para adoção fora do cadastro e adoção feita pelo cadastro e aí por essa razão lá o comitê gestor das tabelas processuais no CNJ aprovou isso foi uma proposta do próprio CNJ para espelhar nas estatísticas as adoções que forem por exemplo no caso daquela adoção intuito personi que for feita fora do cadastro e daquelas que já há o cadastro das crianças e adolescentes dentro lá do SNA esse cadastro que ele se refere é o Sistema Nacional de Adoção então existem procedimentos próprios e práticos inclusive por isso a criação de classes distintas nesse caso aí chama atenção aqui da Ana Estrática diretora da primeira vara da infância nesse caso possivelmente nós iremos sugerir a vocês solicitar a vocês a reclassificação dos processos porque os processos que estiverem tramitando apenas com a classe de adoção podem esperar que o CNJ vai solicitar vai perguntar para a gente quantos processos a gente tem que com cada classe dessa que eles vão querer comparar com a SNA tá então a gente já pode até se antecipar aí e qualquer coisa a gente está à disposição tá né para auxiliá-los aí nesse trabalho tá geração de relatório enfim orientações tá pode passar Daniel por favor em relação a falências eu não vou entrar em detalhes que o Daniel já comentou mas nós trouxemos aí as classes de assuntos e movimentos das varas de falências o Daniel comentou inclusive quando for um assunto de terceiro nível ele pode ser utilizado porque por exemplo se o processo estiver classificado com o terceiro com o segundo nível que o Daniel já exemplificou o dado daquele processo não é enviado ao CNJ tá então sempre tentar classificar os processos a partir do no último nível e no máximo a partir do terceiro segundo a gente até colocou um bloqueio no PJS se eu não me engano que antigamente podia o advogado conseguia classificar com o assunto de segundo nível e a gente colocou uma trava no PJS para não permitir para não nos prejudicar no envio dos dados ao CNJ tá pode passar Daniel por favor recuperação judicial a mesma coisa não vou entrar em detalhes que o Daniel já comentou pode passar Daniel por favor e aí por fim em relação às ações ambientais o CNJ cobra aí por exemplo no prêmio CNJ de qualidade no eixo de produtividade no artigo 6º inciso 14 em relação a celeridade e julgamento de ações ambientais e aí a gente tem uma árvore própria para o direito ambiental que é o link que eu compartilhei que o Daniel pediu da portaria do prêmio juízo verde de 2023 lá trata sobre a classe de crimes ambientais e quais assuntos são cobrados nesse prêmio eu acredito que inclusive isso já seja bastante familiar para a vara de ações ambientais pode passar Daniel por favor especificamente em relação a esse item como o CNJ cobra lá no prêmio ele pontuou com 40 pontos então por exemplo no item A o índice de atendimento à demanda o que seria o índice de atendimento à demanda eles comparam os processos baixados e os processos baixados para eles nesse caso o índice de atendimento à demanda são os processos arquivados definitivamente remetidos em grau de recursos ou até mesmo os processos evoluídos para outras classes diferentes de conhecimento então se o processo e aí eles consideram como um processo baixado porque ele considera nesse item o processo de conhecimento então se o processo foi evoluído reclassificado para uma classe diferente de conhecimento para esse item de índice de atendimento à demanda é considerado como um processo baixado então baixado aqui não é só arquivamento definitivo tá existem regras próprias aqui para esse índice e aí eles comparam os processos baixados pelos casos novos ou seja aquele que eu havia comentado anteriormente casos novos nesse caso não são apenas distribuídos são também aqueles processos evoluídos reclassificados para a classe de conhecimento a gente sabe que tudo isso não é tão simples assim de compreender mas conforme a gente vai trabalhando com isso no dia a dia passa a compreender um pouco melhor tá eles consideram sempre essas questões de processos baixados casos novos e processos baixados casos novos e essa questão da evolução de classe que é diferente o índice de atendimento à demanda é diferente da meta 1 porque há pessoas conversei com a Diana que é a coordenadora do núcleo de estatística aqui da primeira instância e ela destacou isso que é bem comum as pessoas confundirem o índice de atendimento à demanda com a meta 1 qual é a diferença no índice de atendimento à demanda são processos baixados já no item na meta 1 são processos julgados tá são coisas completamente diferentes e o outro item desse desse o outro item desse quesito do prêmio são os processos julgados e aí ele ele considera que a data de julgamento de 1º do 8 de 2022 a 31 do 7 de 2023 né dentre os ingressados que foram distribuídos lá no final até o final de 2018 e que no em julho do ano passado ou seja um dia antes da 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 data em que está sendo considerado o prêmio de 2023 eles ainda estavam pendentes então quem os processos pendentes até o dia 31 de julho de julgamento eles entraram nesse item aqui tá serão considerados processos julgados então se foi julgado nesse período do 1º do 8 até agora o final de julho desse ano aí ele vai considerar como julgado isso para as questões ambientais tá mas lembrando que para o prêmio CNJ de qualidade ele considera esse prazo para todas as ações tá primeiro independente de ser ação ambiental ou não eles consideram a data do prêmio é de 1º do 8 de 2022 a 31 do 7 de 2023 pode passar Daniela por favor e no mais eu trago aqui novamente a página das tabelas processuais disponível lá no site do CNJ que é o sistema de gestão das tabelas processuais SGT e também disponível na intranet então quando vocês pesquisarem lá intranet eu só não vou demonstrar aqui porque o meu outinho está travando hoje pesquisarem lá na intranet e acessarem o menu institucional logo à esquerda no finalzinho lá da coluna da esquerda está disponível a página das tabelas processuais é super importante vocês acessarem lá inclusive nós encaminhamos um boletim com as últimas alterações das tabelas encaminhamos pra vocês na semana passada lá também vocês conseguem consultar Daniel só coloca de volta na apresentação por favor lá vocês conseguem consultar também qual é qual é a classe qual é o assunto está disponível a vocês a competência da vara de vocês ah não não estou vendo tal determinado assunto no PJE na página das tabelas você porque no PJE vocês não têm esse acesso então na página vocês conseguem consultar todas as classes e assuntos disponíveis a competência de vocês tem um item próprio de consulta lá e também do boletim você quer mostrar então está lá institucional tabelas processuais unificadas foi uma página criada especialmente para vocês conhecerem mais sobre as tabelas terem mais autonomia em relação aos dados que estão disponíveis a vocês então a gente tem o boletim tanto da primeira instância quanto da segunda instância tem um boletim novo em folha para vocês a gente já está providenciando a outra atualização no PJE porque quando o CNJ cria classes e assuntos movimentos e tipos de documentos no site deles isso já não fica automático não fica disponível para vocês automaticamente não a gente precisa fazer um trabalho por exemplo a gente levou dois meses para atualizar o PJE né então como as telas do PJE são um pouco mais lentas enfim a gente tem leva esse tempo de análise e tudo para disponibilizar corretamente para evitar por exemplo que assuntos da justiça federal sejam disponibilizados a vocês de forma equivocada e bagunça estatística de vocês então aí nesse menu quatro item quatro vocês conseguem ver as classes e assuntos disponíveis a cada competência tá pode voltar lá Daniel no mais coloco coloco minha disposição aqui para dirimir quaisquer dúvidas direto aqui pelo Teams é um canal muito rápido e fácil a gente atende eu não atendo o telefone eu sempre destaco isso podem ligar pelo Teams pelo Teams eu atendo porque aí a gente consegue compartilhar a tela orientar melhor e os e-mails que forem se não quiserem chamar a gente do Teams podem entrar em contato no e-mail enviar um e-mail para o CGTP ou PD a gente já colocou aqui no chat vou colocar novamente pode avançar Daniel por favor e aí eu trago essa alusão a casinha aqui para finalizar que já é o sétimo encontro que a gente fala sobre isso que as tabelas processuais são a base dos dados estatísticos que uma vez bem inseridas nos sistemas configurados de forma correta conforme as regras de parametrização do CNJ para cada caso caso de uso das classes assuntos e movimentos vocês consigam utilizar isso de forma correta e tem uma frase do Daniel que eu adorei que ele falou no encontro passado que é o mesmo trabalho que dá para registrar de forma equivocada é o trabalho que dá para registrar de forma correta né então não vai registrar os dados de forma correta não vai dar mais trabalho não pelo contrário se vocês por exemplo associarem movimentos nos modelos de decisão isso vai trazer um pouquinho mais de trabalho no início mas vocês vão ganhar tempo lá na frente quem é de gabinete tá então tem algumas questões assim que se vocês se atentarem isso vai evitar retrabalho por vocês evitar que a corrigidoria faça contato com vocês a correção aí pegue vocês e peça a correção de dados e mais que isso vai demonstrar o real esforço depreendido por vocês né pelo gabinete pelo cartório então quando vocês quiserem saber quantas ações por exemplo igual a gente falou bastante aqui de adoção quantas ações de adoção tem em tramitação se as ações estiverem corretamente classificadas vocês vão bater o olho na estatística se fosse na época de processo físico vocês iriam comparar o processo físico a estatística e falar assim eu tenho 10 aqui físico e 10 está constando 10 aqui na minha estatística então está correto então quanto melhor quanto mais vocês puderem utilizar os dados de forma correta melhor para vocês para evitar retrabalho tá e demonstrar o esforço aí da vara agora já indo para o finalmente coloco aqui o link está bem pequenininho o link dessa vez para o último webinar que aí será na terça-feira da semana que vem sobre as tabelas processuais no arquivamento definitivo e na gestão arquivística isso envolve hoje o nosso público estava um pouquinho menor mas esse último assunto aí envolve todos os 214 juízos tá isso porque agora mesmo a gente estava em uma reunião com o CNJ minutos antes de eu entrar nesse webinar o CNJ nos convidou para uma reunião de alinhamento sobre a indicação de temporalidade de classes e assuntos então quando a gente falar de tabelas processuais a gente também está falando não só de processos em tramitação mas de gestão arquivística só que para mais detalhes sobre esse assunto né Cris a Cris que é a co-tutura do webinar que vem também está aí para mais detalhes faça a inscrição tá por favor Rodrigo vamos fazer uma fotinha muito obrigada pela presença pelo interesse estamos à disposição né Daniel Cris a Rosana também está aqui que trabalha com as tabelas com as tabelas e aí é o o o o o O que é isso?